Fala galera beleza então olha só mais um edital na praça agora da escola de especialistas de aeronáutica então é um edital quem sabe que sai sempre duas vezes ao ano né já tinha saído lá no comecinho do ano agora saiu para prova no final do ano e a gente vai fazer essa análise digital aí para a gente saber o que que a banca tá exigindo quais as vagas quantas vagas dia de prova a gente vai conversar agora beleza vamos lá então começando aqui escola de especialista aeronáutica para quem não sabe é onde é formado lá são formados melhor dizendo os nossos sargentos da aeronáutica sargentos especialistas então qual que é o requisito a escolaridade nível médio completo ensino médio completo são 225 vagas estado eu estou terminando ensino médio posso fazer a prova pode sem problema nenhum porque você tem que comprovar os requisitos sempre no ano seguinte tá então a banca é sempre a mesma uma comissão própria que faz a prova então são 96 questões com 4 horas e 20 de duração múltipla escolha quatro alternativas e você pode sair com o caderno de prova aí para facilitar o seu estudo data das inscrições né do dia 10 do sete ou seja vai começar na segunda-feira e vai até o dia 28 do sete de 2023 valor da inscrição 80 reais data da prova cuidado aqui ó dia 19 de novembro beleza então como eu falei para vocês no começo aí aí ar sempre faz duas provas uma no começo do ano para realizar a prova na metade do ano uma na metade do lanço digital né na metade do ano para a prova final do ano faz sempre ali dois cursos de formação tá então após a conclusão do curso vai receber um subsídio tá de 3 800 calma esse é o um subsídio aí tem mais adicional militar tensão a fronteira o salário gira em torno de 5 mil reais dependendo onde for servir tá de em torno ali de 5 até 6 mil reais de salário um terceiro sargento recém regresso da escola de especialista lembrando que você vai ser sargento de carreira né então você pode chegar até capitão major lá da força aérea brasileira ficou requisitos cuidado aqui tá de 17 a 25 anos de idade até 31 do 12 de 24 porque 24 porque é sempre referente ao ano seguinte nós estamos em 23 é sempre referente ao ano seguinte então porra do pio eu tenho 16 anos eu posso fazer a prova pode eu vou fazer 24 24 anos esse ano eu posso fazer a prova pode aí eu já fiz 24 vou fazer 25 pode ano que vem pode sem problema nenhum tá então é 25 anos referente ao ano seguinte a ensino médio completo estar em dia com as obrigações militares não estar respondendo a processo criminal na justiça militar ou comum tá então são os alguns requisitos de idade aí para aí e as vagas quais quais são as vagas que a ar disponibilizou para este ano né então olha só eu vou ter lá 24 vagas para comunicações sendo 19 para a concorrência 5 para as vagas reservadas lá para afrodescendentes então mecânica de aeronaves eu vou ter 30 vagas total 24 para a ampla 6 para as vagas reservadas material bélico 9 vagas sendo 7 para a ampla e duas para as vagas reservadas foto inteligência 8 então vou passar o total aqui depois vocês analisam a ampla lá eletricidade instrumento 6 estrutura e pintura 10 meteorologia 18 suprimento técnico 14 informações aeronáuticas 12 eletromecânica 12 guarda e segurança 20 bombeiros 5 cartografia 2 desenho 3 e metalúrgica duas vagas aí então totalizando aí então 225 vagas né como que a prova a prova da ar você que estuda para ESPSEX você que estuda para ESA você pode tentar fazer a EAR e vice-versa também aí estudo para EAR posso fazer ESPSEX posso fazer a ESA pode colocar algumas matérias a mais né olha só quais são as matérias da da EAR então cai português lembra que são 96 questões língua inglesa matemática e física a prova tem um detalhe ela não tem redação tá não é cobrado aqui redação do aluno lembrando que você for fazer a ESA por exemplo você tem que estudar mais história e geografia e tem redação na ESA coisa que na EAR não tem só que o nível de prova da EAR para a parte de matemática para a parte de matemática não perdão para a parte de física ela é um pouco mais pesada tá ela é bem um pouquinho pesada aí para prova mas é só estudar tá e como que vai ser o teste físico lembrando que todas as escolas militárias tem um teste físico para entrar olha só para as mulheres né no caso da flexão extensão de membros superiores são 26 repetições no mínimo beleza masculino perdão que homens 26 no mínimo e para para as mulheres 16 repetições no mínimo 46 repetições de flexão de tronco sobre as costas que é abdominal e para as mulheres 34 a salto horizontal um metro e oitenta para os homens 1.4 para as mulheres e a corrida de 12 minutos 2 250 para os homens e 1850 para as mulheres vejam não é o edital difícil não é uma um teste teste físico difícil basta treinar mas tem que treinar inclusive uma das recomendações que nós damos vá treinar o teste físico não deixa para última hora que você não vai ganhar pessoal de corrida faltando dois meses não dá para ganhar então este é o melhor do tempo né sempre coloca sair no tempo aí a publicação do edital foi no dia 6 o fim da inscrição aí das inscrições né até o final 122 dias e até a data da prova nós temos totalizando 136 dias da opiva eu já tô na pancada dá tempo dá tempo que que você precisa fazer uma organização dos seus horários edital aberto a estudo de domingo a domingo não tem muito para onde correr neste momento é estudar e mudar de vida beleza galera então forte abraço com Deus e até mais